Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar pra você tudo o que acontece nos capítulos da novela Verão 90, que vão ao mar, de 24 a 29 de junho de 2019. No capítulo de segunda-feira, Marta tenta animar Mercedes, que está fragilizada. Larissa estranha o comportamento de Filipa. Manu sente ciúmes ao ver João almoçando como Ana. Catraca diz a Filipa que deu a galinha de barro para Dirce. Mercedes vê Lidiane na piscina do hotel com Jofre e manda um funcionário retirá-los do local. Madá se recusa a vender a galinha de barro para Filipa. Lidiane não aceita o dinheiro que Mercedes lhe oferece para deixar Quinzão. Jerônimo apresenta Galdino para Murilo e diz que ele agora será Andreas Moratti, um investidor italiano. Terça-feira, Jerônimo conta a Murilo sobre seu plano e pede ajuda ao jornalista. João vai para Saquarema cobrir os bastidores de um campeonato de surf. Quinzão lembra ao filho todas as maldades de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika para fazer uma surpresa para João. Lidiane decide fazer uma cirurgia plástica. Murilo divulga em seu programa a chegada ao Brasil de Andreas Moratti. Mercedes encontra com Lidiane no salão de beleza. Vanessa ganha um anel de Quinzinho. Quinzão apresenta Lidiane como sua namorada e revolta a Mercedes. Vanessa procura Jerônimo. Galdino, Andréas, surpreende a todos com um alto lance no leilão. Quarta-feira, Mercedes fica encantada por Andréas. Jerônimo promete a Vanessa que será dono da PopTV. Filipe avisa a Carlos que terá que envolver Larissa para conseguir resgatar a galinha de barro. Filipe inventa para Larissa que está doente e precisa das joias que estão escondidas na galinha de barro para fazer uma cirurgia cardíaca. Andréas dá o quadro que arrematou no leilão para Mercedes. Lidiane aprova suas fotos na Sexy Cat. Mercedes convida Andréas para jantar. Dandara e Quinzinho se encontram. Quinta-feira, Vanessa se incomoda com a troca de olhares entre Quinzinho e Dandara. Diego percebe a angústia de Larissa sobre sua mãe e comenta com Janice. Moana tenta seduzir João, que deixa claro que os dois são apenas amigos. Mercedes é humilhada por Lidiane e Janaína. Manu tenta convencer João a participar do jantar que Lidiane promoverá para a família com a presença de Quinzão. Larissa consegue resgatar o objeto desejado por sua mãe com Madá. Filipe não aceita o conselho de Larissa para entregar as joias à polícia e pede à filha que negocie a venda das mesmas. Madá comenta com Dirce que teve um pressentimento ruim com Larissa. Quinzinho revela a Dandara que ainda a ama e os dois se beijam. Sexta-feira, Quinzinho decide seguir com o divórcio quando Dandara afirma que não abrirá a mão da carreira. Mercedes convida Andréas para a reunião na PopTV. João estranha o excesso de gentileza de Quinzão. Mercedes avisa os acionistas que deseja abrir mão do controle da PopTV e indica Andréas para cuidar da negociação. Jerônimo fica surpreso ao entrar no baião de dois e ver Quinzão fazendo um brinde a João. Raimundo expulsa Jerônimo de seu restaurante. Catiele faz uma proposta romântica a Candé. Andréas beija Mercedes. Odélia conta a Candé que Jerônimo se encontra com Vanessa na pensão. Jerônimo planeja prejudicar o irmão com a gravação de Nicole. Sábado, Quinzinho descobre que Vanessa ainda está com Jerônimo. Quinzinho comenta com Vanessa que não gosta do jeito de Andréas. Diego sente que Larissa está escondendo algo dele. Murilo segue as instruções de Jerônimo e tenta fazer com que Vasconcelos, um outro jornalista, divulgue a gravação de Nicole. Sabrina conselha Candé a contar para Quinzinho sobre Vanessa. Moana encontra a fita com a gravação de Nicole na mesa de Vasconcelos e apaga a matéria no computador do jornalista. Moana liga para João. João resolve guardar a gravação de Nicole e aceita a sugestão de dormir na casa de Moana para se proteger da chuva. Manu estranha ao perceber que João não dormiu em casa. Manu flagra João na casa de Moana. É isso aí pessoal, estes foram os resumos dos capítulos da novela Verão 90, que vão ao ar de segunda, 24 de junho, a sábado, 29 de junho de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas. Aqui no nosso canal ou no site observatóriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!